Trinta dias tentando comer e treinar como uma celebridade e ator da Marvel. Já pega a pipoquinha ou a marmitinha, porque essa foi a minha jornada treinando e comendo igual Michael B. Jordan. Bora ver se deu resultado. O Michael B. Jordan veio bolendo seu corpo ao longo dos últimos anos para papéis como Pantera Negra, Creed 1 e Creed 2. Ele foi de um cara com shape comum para o homem mais sexy do mundo. Ele e o seu treinador dizem que o shape dele é resultado de trabalho duro na dieta e nos seus treinos. Como todos os atores famosos e suas transformações naturais, ele comeu bastante arroz, frango e brócolis. Talvez esse realmente seja o segredo das transformações insanas. Eu sou um adolescente comum que gosta de treinar e quero melhorar o meu shape. Eu vou seguir a dieta e treino do Michael B. Jordan para os próximos 30 dias e vou mostrar os resultados para vocês. Será que com cardio, treino, dieta limpa e trabalho duro eu consigo resultados como ele? Ou sua transformação não foi realista de forma natural? Bora seguir esses 30 dias para saber. Então esse é o meu físico no primeiro dia, ainda com pouca massa muscular e quantidade de gordura mais alta do que eu gostaria. É um físico normal, mas eu sei que eu posso melhorar bastante. Para os seus papéis nos filmes, o Michael B. Jordan teve que ganhar massa e manter um físico definido. Ele queria ter o físico do inimigo do Pantera Negra e não o do shape do Thor no ultimato. Então, durante esses 30 dias, o meu foco vai ser um bulking in. O que significa que eu como alimentos na maior parte não processados e nas quantidades para conseguir ganhar massa muscular, minimizando o ganho de gordura. Eu vou falar mais sobre a dieta do Michael B. Jordan mais para frente nesse vídeo. Os seus músculos não crescem do nada. Você tem que dar algum estímulo para ele crescer. Para a divisão de treinos, durante esses 30 dias, eu vou seguir o ABC duas vezes. Eu vou cair! Não tem mais nada, meu pé de pé. Eu vou cair! Parece que eu estou juntando alfabeto com matemática, mas na real é bem simples. Só significa que eu tenho 3 treinos que eu faço. O treino A é peito, ombro e tríceps. O treino B é costas e bíceps. E o treino C é pernas e abdômen. Você faz esses treinos um dia atrás do outro. E você faz isso duas vezes seguidas na semana. E você tem um dia de descanso. Para ver resultados, você não pode ficar treinando fofo demais. É muito importante fazer a progressão de cargas. Que basicamente significa treinar mais forte do que da última vez. Você pode fazer isso aumentando o peso nos exercícios, melhorando a sua execução e fazendo mais repetições. Assim, você dá uma machucadinha boa no músculo, que seu corpo regenera e fica mais forte. A dieta do Michael B. Jordan está sendo realmente bastante limpa. Os alimentos são saudáveis e básicos. Para carboidratos, eu estou comendo aveia, frutas, arroz e batata. Para gorduras saudáveis, eu venho usando um pouco de azeite na hora que eu cozinho. A gema do ovo, abacate e até chocolate amargo. E para as proteínas, que eu estou comendo 2 gramas por quilo corporal. Então, eu estou comendo em volta de 130 e 140 gramas de proteína por dia. Pode ser bastante. Então, eu venho comendo bastante ovo, a clara do ovo. Também venho comendo carnes como frango, às vezes peixe, carne. A dieta é realmente limpa e meio sem graça. Mas esses alimentos vêm melhorando a minha saúde e performance nos meus tempos. Vai ser bastante difícil seguir essa dieta para os próximos 30 dias. Mas eu vou continuar no foco. Acabamos de completar uma semana treinando igual o Michael B. Jordan. E essa não foi uma semana fácil. Para mim, nessas primeiras semanas, o mais difícil está sendo o boxing e também a dieta. Quando eu volto da escola e faço o meu treino, eu já estou cansado. É a última coisa que eu quero pensar em dieta e fazer mais cardio. Mas é aí que chega a disciplina. Bora continuar para chegar nos 30 dias melhor que antes. Com um pouco mais de uma semana, eu já estava notando vários resultados. Por mais que essa iluminação e ângulo me façam aparecer muito maior do que eu sou na vida real, com a dieta eu me senti muito bem e nos treinos eu me recuperei muito rápido. Ver o progresso me motivou a continuar ainda mais para ter resultados bons no final do projetinho, fellas. Como lutador de boxing, o Michael B. Jordan teve que ter seu cardio em ponto. Ele não podia estar morrendo no meio da filmagem, que no caso seria o que aconteceria comigo. E não muito surpreendentemente, o exercício de cardio que ele mais fez foi o boxing. Mas ele também fez corrida e pulou coda como alternativo, que ajuda a agilidade também. Que na moralzinha, eu até achei legal. Acabei aprendendo que é um dos exercícios que mais queima calorias. Durante esse período, eu tinha acabado de começar a tomar creatina. Então isso também ajudou bastante a minha força. Tudo estava indo bem, até que a minha viagem começou. Eu estava muito feliz que eu ia conseguir visitar o Brasil por um tempo, ver minha família, meus amigos, passar um tempo aí. Mas com a mudança de rotina, mudando tudo, a viagem atrapalhou bastante a minha dieta e os treinos pelos primeiros dias. Eu consegui voltar para a rotina de treino rapidamente. Eu até consegui ir para uma academia. Eu acabei passando tempo demais na casa de vó, saindo com um amigo e furando dieta. Mas isso não afetou meu físico demais e eu até progredi bastante. Se eu tivesse seguido a dieta direitinho, eu provavelmente teria conseguido resultados melhores como o Michael B. Jordan. Mas eu acabei aproveitando a minha vida e a minha viagem um pouco e que eu soube que eu cometi erros. Então deu melhor para o resto dos 30 dias. É normal acabar fulando a dieta no final do ano. Então se você foi que nem eu e teve algumas ocasiões que comeu umas besteirinhas, não pense demais, não estresse demais. E só volte ao foco porque é a única coisa que você pode fazer, né? Não adianta estressar demais. 30 dias não é muito tempo, mas dá para ver resultado sim, somente 30 dias. E eu espero que essa transformação te motive de algum jeito, por mais que eu seja um magrelo, meio falso magro, ainda no processo de evolução. O ano novo está chegando e uma das coisas mais comuns é o povo querer mudar o corpo. Então não seja uma das pessoas que fala que vai começar e não começa. Use esse vídeo como sinal, use esse vídeo como motivação para você começar a criar hábitos melhores e aprender a gostar do processo porque isso é o que realmente traz resultados ao longo tempo. Então depois de 30 dias tentando comer e treinar igual o Michael B. Jordan, esses foram os meus resultados. Antes eu estava um pouquinho mais retido, com um percentual de gordura mais alto e com menos massa muscular. A diferença obviamente não foi insana, mas se você quiser pausar o vídeo para comparar lado a lado, eu consegui notar bastante definição a mais e também massa muscular. Obrigado que ia ter alguém perguntando sobre as minhas pernas. Eu esqueci de tirar um vídeo antes, mas essas são elas depois. Ainda bem em frangolino, mas estão melhorando. Se eu tivesse olhado só pela balança, eu não teria tido progresso algum. Por isso que eu não estresso demais sobre o meu peso. Eu olho mais para o meu percentual de gordura e se eu estou progredindo a minha força nos treinos. Dá pra ver que obviamente tem alguma mudança, mas eu estou pesando o mesmo peso. Então essa foi a minha transformação de 30 dias. Eu espero que você tenha gostado. Se inscreve no canal, deixa o like. Muito conteúdo pra frente. Obrigado por assistir. Falou.